Olá, sou Cristiano Pimentel, diretor do Sindiguarda São Paulo e estamos iniciando mais um Fique por Dentro. Hoje, juntamente com o nosso presidente Evandro. E você que não é inscrito, já sabe, se inscreva e compartilhe, curtam e acionem o sininho de notificações para que você possa receber todas as notícias pertinentes ao Guarda Civil Metropolitano. Pimentel, nessa última terça-feira, a Guarda Civil Metropolitana esteve nas mídias, na imprensa, em geral, por causa de uma ocorrência onde os colegas da Espetoria da Lapa agiram com profissionalismo e mostraram extrema capacidade e controle. Mas, antes de a gente começar a falar sobre essa ocorrência, acho que era melhor a gente começar a passar o vídeo, né? Sim, vamos ver o vídeo aí para a gente comentar. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí, o tirocino dos policiais aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. E, de antemão, já agradecer o trabalho aí da Espetoria da Lapa. Metel, eu vou pedir para a nossa produção a gente passar esse vídeo em alguns trechos dele de forma pausada para a gente fazer uns comentários, então eu vou pedir para dar o play aqui, por gentileza. Dá para ver nitidamente que o motorista desse veículo teve a nítida intenção de atropelar o senhor de branco aqui, que era o advogado deles mesmo, que representa os possíveis invasores e a equipe da guarda, ou seja, é dolo expresso ali, está bem na cara, não é, Pimentel? Justamente, e nesse caso aí, a intenção desse cidadão aí era claramente de não correr com as ordens legais que estavam ali os guardas fazendo a proteção do local e juntamente respeitando naquele momento o advogado, que representava a categoria deles, e infelizmente aí de uma maneira absurda, né, e inexplicável, ele veio a jogar o carro aí, a adentrar, quase sem fã na vida do próprio advogado, se não dizer dos próprios colegas da guarda civil, que agiram prontamente, de acordo com as normas, né, com as regras que nós lá da academia Aprendemos, né, usar primeiramente os armamentos não letais, como foi usado ali A gente vai mostrar agora aqui, só avança um pouquinho o vídeo aqui Ó, por favor, parem aqui, parem um instante Antes da gente falar sobre outro armamento não letal, você vê que esse colega, esse policial da guarda civil metropolitana, você, que acho que é técnico, né, em segurança pública Eu vi algumas notícias lá, dizendo que o guarda civil assassina um cozinheiro Não foi bem essa que eu estava mostrando na imagem aqui Pois bem, esse guarda aqui, ele, com a tonfa, que é aquele cacetete de plástico, né, que as pessoas também não conhecem o nome técnico, tinha uma tonfa, ele tenta quebrar o vidro pra parar o veículo Perfeito Mesmo assim, vou pedir pra continuar aí um pouquinho, avança só um pouquinho, produção Para aí, isso, você vê que o colega aqui, ele não conseguiu parar o veículo Perfeito O outro colega fez uso dessa calibre 12, que faz uma fumaça, faz uma grande fumaça e dá essa claridade, pra você que é técnico, isso aqui é uma calibre 12 e é usada a munição que as pessoas conhecem como munição de borracha Elastômero Elastômero, né Elastômero É, essa munição é munição não letal Justamente Então, vamos pensar da seguinte forma São frações de segundo, nós estamos parando aqui a tela Justamente Pra avaliar Os guardas tinham frações de segundos pra tomar alguma atitude Usaram de forma progressiva a força E moderada Perfeito Mesmo com tentativa de quebrar o veículo Não, não, da tonfa, dos da tonfa Ah tá, não do advogado, né Não do advogado E depois, com a calibre 12, com a arma não letal Ele ainda continuou acelerando com o advogado embaixo do carro Embaixo do carro E aí, meu amigo, o que sobrou pro guarda? Aí um subspetor, um colega nosso, vendo que o advogado ficou gravemente ferido Ele ficou gravemente ferido Não foi o arranhão, não Ele tava embaixo do carro Ele andando com o veículo Com uma pessoa, um ser humano, embaixo Aí foi necessário O disparo de arma letal Sendo somente um, no caso, né, Evandro? Foi só um disparo No sentido de conter ali De tentar imobilizá-lo E veio aí, consequentemente, dessa ocorrência a óbito, né E você sabe que dentro do veículo Na hora da vistoria Após a injusta agressão Foi encontrado ali, salvo engano Uma porção ali De droga, de tropecente De tropecente Ele era egresso em cima da penitenciária Justamente E... Justamente E... O simulacro, né? O simulacro também, né? Que nada mais é que uma arma, né? De brinquedo, outras até artesanal Mas no momento de tensão Intimida Intimida E sem dizer a questão do simulacro Acho que não vem nem... Não vem nem em questão aí Porque o próprio carro Na minha visão aí Já foi uma... Já foi uma arma, né? Com certeza O veículo é uma arma Existe o homicídio Na direção de veículo automotor Sim, claro E você pode usar qualquer instrumento Para tirar a vida de uma pessoa Ele optou em usar um veículo Está bem nítido isso aqui Vou pedir para avançar novamente aqui Bem, foram tentar socorrer As imagens não pegam O interior Para aqui, por favor Para aqui Essa imagem aqui Também é um outro detalhe Que os especialistas em segurança pública, né? Que gostam de falar muito Esse colega está com a arma calibre 12 Não letal Para evitar a invasão Do grupo Que já tinham tentado anteriormente De tentar invadir lá E agredirem as pessoas E os próprios guardas Então ele fazendo a defesa do patrimônio E da vida das pessoas Isso sim E ele não fez disparo nenhum aqui Ele apenas apontou Para que as pessoas Cumprissem a ordem do agente público Perfeito Então as pessoas... Você viu uns comentários em jornais, né? Sensacionalista Sensacionalista, né? Sensacionalista Quer vender, né? Quer vender Transformar o... Infelizmente, veio a óbito Ninguém desejava isso Jamais Mas inocente ele não era Inocente era Os guardas civis metropolitanas Que estavam trabalhando O próprio advogado Estava no exercício da atividade dele Estava dialogando com o pessoal da guarda Os agentes Os agentes públicos, né? Tranquilo Que era possível Não Esse cidadão Que de forma Homicida Jogou o veículo Em cima de várias pessoas Pode voltar Você quer comentar mais uma coisa? Não, não É isso aí Mais uma vez Enaltecer aí O trabalho dos colegas Dos colegas da guarda civil Reforçando Que esse comentário nosso aqui Ele corresponde A frações de segundo No mundo real Perfeito Frações de segundo Esse bloco nosso Que vai ter uns 10 minutos Talvez Pra gente fazer uma análise E olha que eu já vi esse vídeo Diversas vezes O Pimentel também Já foi discutido O Márcio O Vilar Outros diretores Fizemos comentários Agora foram frações de segundo Então a ação desses guardas O pessoal da guarda civil Metropolitana Policial da guarda civil Está de parabéns Dá um play aí Por gentileza Olha lá A tentativa de novo O pessoal tentando entrar Tentando entrar Justamente Tentando entrar Você vê que o outro colega Que está talvez com uma arma letal Não dá pra saber Está com a arma apontada pro chão Sim Apenas esse Que não é letal Que não é letal Está intimidado Tanto que mudou Tentando dispersar Esse cidadão Que eu não sei o que ele queria fazer aqui Querendo entrar Mudou de ideia Mudou de ideia E tinha mais Tinha mais Tinha mais Aí chegaram outras viaturas Os apoios O reforço Aí eles desanimam Aqui mais um filmando com o celular Eles desistem Aí eles desistem Naquele momento Você vê que tem mais dois aqui Ali, está vendo? Na verdade tinha um vírus Já estava orquestrado Acredito eu Para fazer essa invasão E lembrando que esses prédios São destinados a pessoas De baixa renda Perfeito Já estão cadastradas As outras pessoas Que também querem invadir Também são de baixa renda Sim É que já tem um público Já destinado Destinado E eles queriam furar a fila Na forçada E ainda mais Colocando em risco Vida alheia Está aqui mostrando a imagem Aqui Não houve nenhuma Ação desproporcional Dos policiais da guarda E dissuadiram a intenção de invasão Perfeito Então estão de parabéns Eu quero O Sindiguardas Está à disposição De todos os colegas Que estão envolvidos Nessa ocorrência E Estaremos aqui Também Aberto Para qualquer um Da imprensa Da sociedade Que tem alguma dúvida E não consigam Sanar essas dúvidas No comando da guarda Que prontamente Vai informar Vai dar as devidas respostas Até porque Vai rolar um processo Judicial Claro Isso vai ocorrer Mas estamos abertos Aqui a Dialogar e a conversar Perfeito É, parabenizar E Diante de um caso Tão Tão difícil Como foi aí Essa ocorrência Mais uma vez Aí Enaltecer O trabalho do guarda civil Que num momento Tão crítico como esse Conseguiu usar Dos meios necessários Da maneira progressiva E Infelizmente Veio a óbito Que não é o caso Na questão Uma vez Que ele infringiu Todas as regras De lei De segurança E é isso aí Parabenizar aí Os colegas E dizer Que o Sindic Guardas Tá junto com vocês Aí Um abraço Evandro Semana passada Vocês estiveram Junto ao comando Da guarda civil E lá foi tratado De diversos assuntos Pertinentes A categoria Sim Dentre eles Dentre eles Foi discutido Também a questão Do uniforme Cabeza polo A cobertura Facultativa O que você tem a dizer Para nós Bem Nós apresentamos Algumas sugestões Eu Márcio Radimacher Outro diretor Que já me lembra Agora Mas me perdoe E nós Propusemos Que a camiseta polo Fosse adotada Para atividade operacional Para todo mundo Perfeito Segundo o comando Da guarda Existe camiseta polo Para todo o efetivo Se existe camiseta polo Para todo o efetivo Por que não Deixar um tecido Mais confortável Para trabalhar Ainda mais Nos dias de calor Por que não autorizar Que todos usem Aquilo ali Ou falar que Aquele uniforme É o padrão Para atividade operacional O comando Ficou de pensar Sobre a possibilidade Até porque eles Estão Estudando A alteração Em toda a regulamentação De uniforme Então isso é importante Até para adequar Várias situações Inclusive Depois a gente vai Falar em outros programas Sobre Cabelo Bar Vamos fazer Mas Especificamente Para essa semana Nós vamos fazer Uma enquete Sobre O uso Da camiseta polo Na atividade operacional E também O que você acha Do uso Facultativo Da cobertura Porque parece que Na polícia militar Se a gente estiver enganado Já há algum tempo Adotou O uso facultativo Da cobertura Ou talvez Só destinado Para eventos Com maior Formalidade Mas de qualquer Que se usa a cobertura É que se usaria a cobertura De qualquer maneira Aqui no descritivo do vídeo Na tela do vídeo A gente vai colocar um link Para uma pesquisa E vamos perguntar Para você Guarda Civil Metropolitano O que acha Do uso Da camisa polo Para atividade operacional E o uso facultativo Da cobertura Perfeito Aproveitando aqui Evandro Já dando início A esse link Que vai ser postado Eu sou totalmente A favor Espero que o comando Secretário Quem for de direita Acuga Esse pedido Não só da camisa polo Operacional Assim bem como A cobertura facultativa Eu não vou votar Para o meu voto É de desempate É o voto minério É o voto minério Perfeito Mas brincadeiras à parte O que for melhor Para o guarda Para exercer sua atividade Lá com mais conforto Com certeza Terá o apoio do sindicato É isso aí Acompanhe Fique por dentro Márcio Com relação Às licenças Dos colegas Da guarda civil Que foram afastados Pela covid Como é que está A situação hoje No judiciário Bom Pimentel Nós ingressamos Com dezenas Dezenas de ações Porque o que acontece A COGES Estava convertendo Parte Das licenças Em CATE E outra parte Ela não convertia Por exemplo Quem não entregava Lá o exame RT-PCR Ela não convertia Se você entregasse Um outro exame qualquer Ela não convertia Quem trabalhava Na administração Ela entendia Que não tinha Nexo causal E não convertia Deixava a LM comum Para esses casos Nós ingressamos Com ação judicial Dezenas Dezenas E a gente já Começa a colher os frutos Já tivemos Várias Várias sentenças Em primeira instância Favoráveis Ao policial Da guarda civil Metropolitana Que foram procedentes Os pedidos E agora já começam A sair os acórdons Que são decisões De segunda instância Também procedentes Hoje mesmo Publicou um acórdon Já em segunda instância De um colega Aparecido Que ele ganhou em primeira A prefeitura recorreu E o órgão julgador De segunda instância Entendeu que a prefeitura O recurso dela É descabido E manteve a decisão De primeira instância Ou seja A gente está afirmando Um entendimento Pelo TJ de São Paulo De que o afastamento Por Covid Tem que ser Doença do trabalho Tem que ser Uma doença ocupacional Não pode prejudicar O trabalhador A linha do TJ É que Esse é um tipo De afastamento compulsório Se o guarda quiser Trabalhar doente Ele não pode Porque ele vai Contaminar outras pessoas Perfeito Então o TJ fala Se ele não pode É compulsório A prefeitura vai Afastar ele De qualquer forma O ônus É do empregador Então O ônus Desse afastamento A prefeitura Tem que suportar Transformando em doença Ocupacional Artigo 160 De 8.9.89 E o colega Tem a vida funcional dele Preservada Prêmio de desempenho Preservado Que bom Fico contente Parabenizar mais uma vez O nosso jurídico Que está sempre junto Com a nossa corporação E se tiver algum colega Que ainda não ingressou Com essa ação Que pegou o Covid E porventura Ainda não ingressou Com essa ação Procure o nosso Departamento jurídico A doutora Vilma O doutor Rodrigo Vão dar assistência Nesses casos Márcio Aproveitando que a gente Está falando do jurídico Das decisões favoráveis Contra o Covid Que graças a Deus Está convertendo Em acidente do trabalho Como é que está a situação Dos golpes Em relação Às precatórias Bom, bem lembrado E lá entre esses documentos Tem uma procuração Que você assinou Para o seu advogado No momento Que você entregue Sua procuração Você assinou Uma procuração Para o seu advogado Nessa procuração Tem o seu telefone Na maioria das vezes Então ele já tem lá Seu WhatsApp Ele já tem uma forma De entrar em contato Como eles têm Todas as peças processuais O que eles fazem Eles mandam um WhatsApp Para você Dizendo assim Olha senhor Cristiano O senhor ganhou aqui O precatório De 180 mil reais Da prefeitura E tal Aí eles falsificam Um documento Que é um extrato Do Banco Central do Brasil Vou pedir para colocar Aqui na tela Dizendo que houve Uma transferência Para sua conta Num valor alto Significativo 150, 200 mil reais E tal Eles falsificam Esse documento E mandam para você Falando assim O valor está depositado Só que para resgatar Esse valor Você tem que pagar Aqui umas taxas De cartório De 8 mil 10 mil reais Faz um pix aqui Que a nossa advogada Já paga a taxa E você já recebe o valor Aí é o golpe Bom O que eu quero deixar claro Para você Que tem precatório Não existe Não existe Nenhuma possibilidade Jurídica De pagar para receber Se você tem um valor A receber É um valor A receber O que você vai pagar Para o seu advogado É descontado Do valor a receber Não existe possibilidade Jurídica De você pagar antes Tá O que pode acontecer É negociação Mas a negociação É outros 500 Você vai pegar Seu precatório Vai negociar Com a prefeitura Ou com outros Escritórios de advocacia Mas primeiro você vai receber Não existe como você pagar Antes Para receber depois Se qualquer pessoa Entrar em contato com você Mesmo que ele apresente Peças do processo Procuração Essas coisas E falar que você tem que Pagar para receber Pode bloquear Porque é golpe Não existe possibilidade De pagar para receber Precatório Você recebe Né O advogado Que fizer o levantamento Ele vai lá E vai tirar a parte dele A comissão dele Isso é normal do processo Mas não existe como você Pagar primeiro Que irá entrar em contato Para estar E a quadrilha É tão especializada Pimentel O que eles fazem Como eles acessaram O processo Eles sabem o nome Do seu advogado Então eles mandam O whatsapp Para você Falando assim Olha Entra em contato aqui Com o doutor tal No telefone tal Quando você liga Tem uma pessoa Da quadrilha lá Um impostor Esperando a sua ligação Para se passar Pelo advogado E aí você pensa Que você está falando Com o advogado Você está falando Com o golpista E aí ele vai falar Seus dados Vai falar seu CPF É o senhor Cristiano CPF tal Sou eu E você começa a acreditar Que você está falando Realmente com o advogado E aí ele fala Olha Saiu uma MP do governo Uma medida provisória Do governo Mentira Para liberar o valor Aqui é o seguinte Eu tenho que liberar O cartório Você está com restrição No cartório Paga os 8 mil Aqui Os 10 mil Os 15 mil Que eu já libero A restrição E você recebe o dinheiro Ainda hoje Aí cara Você vai lá E faz o Pix Ou faz a TED Ou faz a transferência E nunca mais Você vê esse dinheiro O telefone Que as pessoas Entram em contato Eles bloqueiam Você não consegue Falar mais E caiu no golpe Exatamente Então Para você que tem Precatório O seu advogado É o do sindicato Agenda aqui E vem aqui E conversa com ele Fala com os meninos Jurídicos José Uelto Leonardo Fala com eles Agenda aqui E vem aqui Se o advogado É externo Vai no escritório Do advogado E conversa com ele Porque se você Telefonar Você pode estar Caindo num golpe Né A não ser que você Tenha o telefone Do seu advogado E você já tenha Contato com ele E mantenha contato Aí beleza Tira dúvida Recebeu mensagem No whatsapp Desconfie Pode ser golpe Márcio Aproveitando aí E também esse assunto Saiu Recentemente aí Um Um despacho Salve engano Pela PGM Procuradoria Geral Do município A respeito do precatório O que você tem a dizer? Sim Abriu a possibilidade De fazer acordo Negociar o precatório É um deságio De 40% Você tem um precatório De 100 mil Você perde 40 mil Recebe 60 mil É um deságio Da prefeitura É um negócio direto Com a prefeitura Quem que faz Essa negociação? O advogado Que está constituído Na ação Ele está nomeado Ele já tem a procuração Ele vai lá E faz a negociação Você só vai fazer O seguinte Você só vai falar pra ele Eu quero negociar E ele vai lá e negocia Aqui Um acordo Vamos logo ao acordo Deposita o dinheiro O advogado levanta E passa pra Conta do associado Lembrando Que no caso Desse acordo É 40% De deságio 40% de deságio Deixar bem claro isso É E assim Os demais tributos E saem bem depois Em cima do valor final Recebido De qualquer forma Está em dúvida Entre em contato Com o nosso departamento jurídico O pessoal esclarece Ok É isso aí pessoal Assistam Fique por dentro É isso aí Chegamos ao fim De mais um Fique por dentro Agora Com o recado Do diretor Marcio É muito importante Que você compartilhe Esse vídeo Com o máximo De colegas Policiais Da Guarda Civil Metropolitana Para que todos Tenham conhecimento Dessas informações A você que já é inscrito No nosso canal Ative as notificações A você que ainda Não é inscrito Se inscreva E ative As notificações Assim você estará Sempre por dentro